Rafael da Mídia, o estourado dos paredões Banda Ciúmes, faz parte do amor Você brincou demais e me perdeu E me perdeu Vai ficar até quando Me iludindo, me usando Quando quebrar a cara você vai vir atrás de mim Pode anotar que eu tô falando pra ti Anota aí Vai ver que a errada não foi eu E quem errou foi você Sempre te amei E agora a gente acabou de vez Vai ver que a errada não foi eu E quem errou foi você Sempre te amei E agora a gente acabou de vez Banda Ciúmes, faz parte do amor Quando quebrar a cara você vai vir atrás de mim Pode anotar que eu tô falando pra ti Anota aí Vai ver que a errada não foi eu E quem errou foi você Sempre te amei E agora a gente acabou de vez Vai ver que a errada não foi eu E quem errou foi você Sempre te amei E agora a gente acabou de vez De vez Banda Ciúmes Faz parte do amor Banda Ciúmes Faz parte do amor Isso é um absurdo O que está me pedindo Depois de tudo que a gente viveu Agora não tem mais você e eu Me desculpa meu amor Me desculpa meu amor Se tudo acabou Foi você que vacilou Agora quer me dar valor Depois que tudo terminou Não, não vá Não me deixe aqui Eu confesso que errei Me dá outra chance Pra mostrar que eu odeio Você não é homem Tu é um babaca Nem se me perdisse um milhão de chances Eu te perdoava Manda Ciúmes Faz parte do amor Faz parte do amor Não, não vá Não me deixe aqui Não me deixe aqui Mas eu confesso que errei Me dá outra chance Pra mostrar que eu odeio Você não é homem Tu é um babaca Nem se me perdisse um milhão de chances Eu te perdoava Você não é homem Tu é um babaca Nem se me perdisse um milhão de chances Eu te perdoava Manda Ciúmes Faz parte do amor Manda Ciúmes A gente brigou Você me deu as costas Saiu do meu carro e bateu a porta Sempre possessiva Muito ciumenta É uma briga atrás da outra Nunca se contenta Isso tá errado Tente entender Você não mudou por mim Eu mudei por você Por você Agora você vai chorar Você vai sofrer Espere aí sentado Eu volto pra você Agora você vai chorar Vai se arrepender Um pouco de sofrimento É bom pra aprender Agora você vai chorar Você vai sofrer Espere aí sentado Eu volto pra você Agora você vai chorar Vai se arrepender Um pouco de sofrimento Excessiva Muito ciumenta É uma briga atrás da outra Nunca nunca se contenta Nunca se contenta Isso tá errado Isso tá errado Tente entender Você não mudou por mim Eu mudei por você Por você Agora você vai chorar Agora você vai chorar Um pouco de sofrimento É bom pra aprender É bom pra aprender Me arrumei Você não mudou por você Você não mudou por você Você quer me dar perdido Um calarico Vai fazer com o que você fez comigo A flor de cristal A batida do sucesso Quem pra cantar comigo Chamo ele Chani vai Quando eu se ilumente Cuide é Charles Miller Tamo junto Me arrumei Todo pra te ver Bateu uma saudade Louca de você Me falou que tinha Algumas coisas pra fazer Não caiu nesse papo Postou um stories Em um carro Que não era seu Logo o coração Bateu mais forte Que falta de sorte Trocou o meu saltinha Pra andar De ego esporte Você quer me dar perdido Diz que tá com sua amiga E tá com meu amigo Você não é boa Nesse lance escondido Você é falso E ele é o talarico Você quer me dar perdido Diz que tá com sua amiga E tá com meu amigo Você não é boa Nesse lance escondido Você é falso E ele é o talarico E vai fazer com ele O que você fez comigo Banda ciúmes Faz parte do amor A minha intuição Não falha É claro que eu não tava errada O beijo esfriou A cama congelou Se eu fui prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte Com seu novo amor Vai me troca Beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai me deixar Deita em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou A mulher mais foda Do planeta Do planeta Banda ciúmes Faz parte do amor A minha intuição A minha intuição Não falha É claro que eu não tava errada O beijo esfriou O beijo esfriou A cama congelou Se eu fui prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte Com seu novo amor Vai me troca Beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai me deixar Deita em outra cama Só pra você ter certeza Vai me troca Beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai me troca Vai me deixar Deita em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou A mulher mais foda Do planeta Sou A mulher mais foda Do planeta Banda ciúmes Faz parte do amor Bombei Aquela musica do invejoso Hoje ela quer me dar Só porque o Xandiboy é famoso Só dois papim de Augustin Arraste ela pro cantim Sou relíquia do massim Bravo dela em mãos em brecha pra mim Bombei Aquela musica do invejoso Hoje ela quer me dar Só porque o Xandiboy é famoso Só dois papim de Augustin Arraste ela pro cantim Sou relíquia do massim Bravo de alemão em brecha pra mim Cê me faz tão bem E que por mais que eu rode o mundo Onde eu vou sinto o teu cheiro Eu me lembro bem Se as mina me deixou sozinho Dormindo com meu travesseiro Cê me faz tão bem Nem que por mais que eu rode o mundo Onde eu vou sinto o teu cheiro Eu me lembro bem Essas mina me deixou sozinho Dormindo com meu travesseiro Bombei Aquela musica do invejoso Hoje ela quer me dar Só porque o Xandiboy é famoso Só dois papim de Augustin Arraste ela pro cantim Sou relíquia do massim Bravo de alemão em brecha pra mim Desce e sobe Faz dancinha do Tik Tok Rebola pros menores Desce e sobe Faz dancinha do Tik Tok Rebola Bombei Aquela musica do invejoso Hoje ela quer me dar Só porque o Xandiboy é famoso Só dois papim de Augustin Arraste ela pro cantim Sou relíquia do massim Bravo de alemão em brecha pra mim Cê me faz tão bem Nem que por mais que eu rode o mundo Onde eu vou sinto o teu cheiro Eu me lembro bem Essas mina me deixou sozinho Dormindo com meu travesseiro Banda Cilhunes Banda Cilhunes Faz parte do amor Banda Cilhunes Faz parte do amor Achei que me amava Como eu te amei Seus sonhos Eram meus sonhos Não tava errada Não tava errada E nunca é E nunca é Tarde demais Eu não te quero e não volto atrás Banda Cilhunes Quando desconfiei Você me traiu Você me traiu Não foi homem Você mentiu Você mentiu Quando falou que era amor Tu me iludiu Só me enganou E nunca é Tarde demais Eu não te quero e não volto Tarde demais Banda Cilhunes Faz parte do amor Banda Cilhunes Faz parte do amor Isso é um absurdo O que está me pedindo Depois de tudo que a gente viveu Agora não tem mais você e eu Me desculpa meu amor Se tudo acabou Foi você que vacilou Agora quer me dar valor Quando tudo terminou Não, não vá Não me deixe aqui Eu confesso que errei Me dá outra chance Pra bosta que eu rodei Você não é homem Tu é um babaca Nem se me perdisse um milhão de chances Eu te perdoava Você não é homem Tu é um babaca Nem se me perdisse um milhão de chances Eu te perdoava Não, não vá Não me deixe aqui Mas eu confesso que errei Me dá outra chance Pra bosta que eu rodei Você não é homem Tu é um babaca Nem se me perdisse um milhão de chances Eu te perdoava Você não é homem Tu é um babaca Nem se me perdisse um milhão de chances Eu te perdoava Banda ciúmes Faz parte do amor Banda ciúmes Eu não acredito Que eu vacilei contigo Me perdoa Volta comigo E agora o que eu faço com as fotos O que eu faço com as roupas Pra me acostumar Sem a tua boca Sem você aqui Não vou conseguir Amor Volta pra mim Sabe por que eu não volto? Porque tu é mentiroso Tu só me enganou Tu só me iludiu Nunca me amou Nunca me amou Nunca me amou Nunca me amou Manda ciúmes Manda ciúmes Sem você aqui Não vou conseguir Amor Amor Nunca me amou Nunca me amou Nunca me amou Nunca me amou Manda ciúmes Não faz assim Não faz assim Não me toca assim Pois a carne é fraca Sei que namoramos Há algum tempo Mas amor Espera Tira a mão do meu pescoço Sabe que desse jeito Vamos pegar fogo Aqui no carro Tu sabes que eu tenho vontade De fazer aquilo que tu bem sabes Às vezes a vontade de abraçar Às vezes saciar Não sei como estou aguentando Tu acha mesmo que é minha vontade De dizer não só por pura vaidade Só quero fazer tudo certo Dando passo a passo Por isso tu vai ter que esperar A nossa primeira vez Não vai ser num carro Não pode ser em qualquer esquina Em qualquer beco Tem que ser algo especial Fora do normal Algo sem igual Yeah, yeah A nossa primeira vez Não vai ser num carro Não pode ser em qualquer esquina Em qualquer beco Tem que ser algo especial Fora do normal Algo sem igual Yeah, yeah Banda ciúmes Não faz assim Não me toca assim Pois a carne é fraca Sei que namoramos algum tempo Mas amor, espera Tinha mão do meu pescoço Sabe que desse jeito Vamos pra ir a fogo aqui no carro Tu sabes que eu tenho vontade De fazer aquilo que tu bem sabes Às vezes dá vontade de abraçar Às vezes saciar Não sei como estou aguentando Não sei como estou aguentando Tu acha mesmo que é minha vontade De dizer não Só por pura vaidade Eu só quero fazer tudo certo Dando passo a passo Por isso tu vai ter que esperar A nossa primeira vez Não vai ser num carro Não pode ser em qualquer esquina Em qualquer beco Tem que ser algo especial Fora do normal Algo sem igual Yeah, yeah A nossa primeira vez Não pode ser em qualquer esquina Em qualquer beco Tem que ser algo especial Fora do normal Algo sem igual Yeah, yeah A nossa primeira vez Tem que ser algo especial Banda ciúmes Faz parte do amor Isso é um absurdo O que está me pedindo Depois de tudo que a gente viveu Agora não tem mais você e eu Me desculpa meu amor Se tudo acabou Foi você que vacinou Agora quer me dar valor Depois que tudo terminou Não, não vá Não me deixe aqui Eu confesso que errei Me dá outra chance Pra mostrar que eu odeio Você não é homem Tu é um babaca Nem se me perdisse um milhão de chances Eu te perdoava Você não é homem Tu é um babaca Nem se me perdisse um milhão de chances Eu te perdoava Não, não vá Não me deixe aqui Mas eu confesso que errei Mas eu confesso que errei Babaca Nem se me perdisse um milhão de chances Eu te perdoava Banda Banda Eu fui embora Pra não sofrer Pra não chorar Já não aguentava mais Morrer de amor Me engana Olhar pra ela E ver Ela não é nem a metade de mim Eu sempre fui fiel Eu sempre fui fiel a você E nunca mereci Já não consigo acreditar E te dar o meu perdão Me entregar pra você De corpo, alma e coração Tudo por quê? Tudo por quê? Tudo por quê? Tudo por quê você mentiu Tudo por quê? Tudo por quê? Tudo por quê? Teve que me perder de vez Pra aprender a dar valor Pior que é sempre assim Quem não aprende no amor Acaba aprendendo com a dor Tudo por quê? Tudo por quê? Tudo por quê? Tudo por quê você mentiu Tudo por quê? Tudo por quê? Tudo por quê? Tudo por quê? Você mentiu Manda a silêncio Faz parte do amor A gente ainda Tem pouco tempo Mais tempo Mais tempo Nunca significou nada Quando tem sentimento É que contigo Tudo por quê? Tudo por quê? Tudo por quê? Tudo por quê? Mesmo sendo simples Vira inesquecível Eu faço planos Eu faço planos E já vejo no futuro O seu beijo Sendo a calmaria Que eu procuro No fim do meu dia Eu tô querendo Ter contigo Uma vida Tô preparada Pra trocar a vida De fala por você Preparada Pra construir Uma vida Do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparada Pra abrir mão Do meu orgulho Quando a gente briga E se for preciso Tô disposta A mudar Eu te amo E pra sempre Vou te amar Banda 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 Eu faço planos E já vejo No futuro O seu beijo Sendo a calmaria Que eu procuro No fim do meu dia Eu tô querendo Ter contigo Uma vida Tô preparada Pra trocar Vida De fala por você Preparada Pra construir Uma vida Do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparada Pra abrir mão Do meu orgulho Quando a gente Briga E se for preciso Tô disposta A mudar Eu te amo E pra sempre Vou te amar Banda 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 Siúmes Faz parte Do amor E pra sempre Vou te amar Tá me engomando Achando que eu sou moleque Vai se arrepender Quando vem outra Na onete Vou partir pro baile Na costa De Juliette Hoje eu só paro Lá no ar Com as compadinhas Me bate Ela é frieza Ela é frieza Tentou me engomar Beleza da roxeta Ela é frieza Ela é frieza Tentou me engomar Beleza da roxeta Tá me engomando Achando que eu sou moleque Vai se arrepender Quando vem outra Na onete Vou partir pro baile Na costa De Juliette Hoje eu só paro Lá no ar Com as compadinhas Me bate Ela é frieza Ela é frieza Tentou me engomar Beleza da roxeta Ela é frieza Ela é frieza Tentou me engomar Beleza da roxeta Ela é frieza Ela é frieza Tentou me engomar Beleza da roxeta Ela é frieza Ela é frieza Ela é frieza Tentou me engomar Beleza da roxeta Manda ciúmes Faz parte do amor Manda ciúmes Tentei fazer valer a pena Você não deu valor O amor que eu te dei O amor que eu te dei Eu pensei demais pra mudar Você nunca mudou Hoje eu sei Que me fez Você me usou Me enganou Eu acreditei que existia amor Mas não teve amor Foi tudo ilusão Você me usou Me enganou Eu acreditei que existia amor Mas não teve amor Foi tudo ilusão Foi tudo ilusão O amor que eu te dei O amor que eu te dei Eu me espacei demais pra mudar Você nunca mudou Você nunca mudou Hoje eu sei Hoje eu sei O que me fez Você me usou Me enganou Eu acreditei que existia amor Mas não teve amor Foi tudo ilusão Você me usou Me enganou Eu acreditei que existia amor Mas não teve amor Foi tudo ilusão Eu acreditei demais Por favor não me procura mais Você me usou Banda Ciumis Faz parte do amor Ela me olha com maldade Sexo na hidromassagem Desculpa a pobreidade Eu te provoco de verdade Ela dá bem Foge bem Louca pra ter um neném Quer andar dentro do áudio Quer fazer chover de cem Ela dança pelada Enquanto eu cravo um skank Ela me pede um diamante Não vai achar que eu comprei a Pandora Quem quer saber de nada Ela clica e rebola Perde a hora de ir embora Bala no copo da gata Pra ficar maluca Louca Louca E chapada de ju Sou favelado da leste Ela parte da norte Pra senta pra mim Picadilhado Uma louca Chamou a atenção daquela sua amiga Mas eu sou maloqueiro Responsa Vão fica De canto na maior picadilha Ela veio com papo furado Se aproximando Brisou no cordão No iPhone Veio na mola da rinha Pousado na minha Pra ganhar o meu telefone Oh Maluca Maluca Se ela fica sabendo Você tá fudida Que a nega é bruta Bala no copo da gata Pra ficar maluca Louca E chapada de ju Sou favelado da leste Ela parte da norte Pra senta pra mim Picadilhado Uma louca Chamou a atenção daquela tua amiga Mas eu sou maloqueiro Responsa Vou ficar de canto Na maior picadilha Ela veio com papo furado Se aproximando Brisou no cordão No iPhone Veio na mola da rinha Pousada na minha Pra ganhar o meu telefone Cuidado com a safadeza Fiel, é soltada Braba e maluca Se ela fica sabendo Você tá fudida Que a nega é bruta Ela dança pelada Enquanto eu Carro por skunk Ela me pede diamante Não vai achar Que eu comprei a vandora Não quer saber de nada Ela quica e rebola Perde a hora de ir embora Bala no copo da gata Pra ficar maluca Louca e chapada de chin Sou favelado da leste Ela parte da norte Ela parte da norte Pra senda pra mim Picadilhado Uma louca chamou a atenção Daquela tua amiga Mas eu sou maloqueiro Responsa Vou ficar de canto Na maior picadilha Ela veio com papo furado Se aproximando Brisou no cordão No iPhone Veio na mola da rinha Pousada na minha Pra ganhar o meu telefone Cuidado com a safadeza Fiel, é soltada Braba e maluca Se ela fica sabendo Você tá fudida Que a nega é bruta Bala no copo da gata Pra ficar maluca Louca e chapada Sou favelado Da leste Ela parte da norte Pra senta pra mim Picadilhado Uma louca Chamou a atenção Daquela tua amiga Mas eu sou maloqueiro Responsa Eu vou ficar de canto Na maior picadilha Ela veio com papo furado Se aproximando Brisou no cordão No iPhone Veio na mola da rinha Pousada na minha Pra ganhar o meu telefone Maluca Se ela fica sabendo Você tá fudida Que a nega é bruta Bandazinhos Faz parte do amor Banda ciúmes Faz parte do amor Tô indo embora Na marra Na força Tô arrumando a mala Mas eu tô molhando a roupa Ainda te quero Te amo Pra porra Eu vou sentir saudades Mas tu não me deu escolha Faz tempo que a gente Não se torta Eu não casei contigo Pra dormir de costa Nosso amor Tá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando vejo Eu já tô Eu já tô É nu No teu corpo suado Com minhas mãos Nos teus cachorros E a gente se entende Pelado 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 Eu sempre volto E quando vejo Banda Tira a mão Tira a mão do meu pescoço Sabe que desse jeito Vamos pegar fogo Aqui no carro Tu sabes Tu sabes que eu tenho vontade De fazer aquilo que tu bem sabes Às vezes dá vontade de avançar Fazer e saciar Não sei como estou aguentando Tu acha mesmo que é minha vontade De dizer não só por pura vaidade Só quero fazer tudo certo Dando passo a passo Por isso tu vai ter que esperar A nossa primeira vez Não vai ser no carro Não pode ser em qualquer esquina Em qualquer beco Tem que ser algo especial Fora do normal Algo sem igual A nossa primeira vez Não vai ser no carro Não pode ser em qualquer esquina Em qualquer beco Tem que ser algo especial Fora do normal Algo sem igual Algo sem igual Não vai ser no carro Tu sabes que eu tenho vontade Tem que ser algo especial Fora do normal Algo sem igual A nossa primeira vez A nossa primeira vez Não vai ser no carro Não pode ser em qualquer esquina Bondas sem igual A nossa primeira vez A nossa primeira vez Me engana, olhar pra ela e ver Ela não é nem a metade de mim Eu sempre fui fiel a você E nunca mereci Já não consigo acreditar E te dar o meu perdão Me entregar pra você De corpo, alma e coração Tudo porque, tudo porque Tudo porque você mentiu Tudo porque, tudo porque Tudo porque Teve que me perder de vez Pra aprender a dar valor Pior que é sempre assim Quem não aprende no amor Acaba aprendendo com a dor Tudo porque, tudo porque Tudo porque você mentiu Tudo porque, tudo porque Tudo porque Tudo por que, tudo por que, tudo por que você mentiu Tudo por que, tudo por que, tudo por que você mentiu Manda segundos, faz parte do amor Banda Ciumis, faz parte do amor A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo, tudo que vivo Mesmo sendo simples, vira inesquecível Eu faço plans e já vejo no futuro o seu beijo Sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparada pra trocar a vida de fala por você Preparada pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparada pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente briga E se for preciso, tô disposta a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Banda Ciumis Eu te amo Eu te amo Uma vida Tô preparada pra trocar a vida de fala por você Preparada pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparada pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente briga E se for preciso, tô disposta a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Banda Ciumis Faz parte do amor E pra sempre vou te amar Banda Ciumis Faz parte do amor Estamos a nulos daquele lugar Nem sei como eu vim parar aqui Tua língua eu não entendo Eu só sei que tu é chato E muito gata pra mim Eu vim de lá Eu vim de longe De longe De cá Eu vim pra te ensinar Que quando o beat dropa A gente nunca mais pode parar E quando a gente cai na cama O bagulho esquentar quente na frigideira Quando eu bato o olho nela Não paro de imaginar besteira Sinceramente o problema é ela Porque essa bunda é brincadeira Quem ela pensa que é Esfregando essa porra em minha noite inteira Dropando um danço Minha noite inteira Tô com ela em um foguete de bobeira Tá me enlouquecendo mesmo que não queira Dropando um doce minha noite inteira Tô com ela em um foguete de bobeira Tá me enlouquecendo mesmo que não queira Banda simples Faz parte do amor E quando a gente cai na frigideira E quando a gente cai na cama O bagulho esquentar quente na frigideira Quando eu bato o olho nela Não paro de imaginar besteira Sinceramente o problema é ela Porque essa bunda é brincadeira Quem ela pensa que é Esfregando essa porra em minha noite inteira Dropando um doce minha noite inteira Tô com ela em um foguete de bobeira Tô com ela em um foguete de bobeira Tá me enlouquecendo mesmo que não queira Tô com ela em um foguete de bobeira Esbarra com você e te ver de mãos dadas com outra Mesmo já sabendo ver pessoalmente é outra coisa Certeza que na hora eu deixei na cara Que eu fiquei completamente abalada Ver alguém que você amou tanto Que não existe mais a gente Nem os planos que você e eu Ficou no passado Mas só um lado entendeu Que agora é você e ela O amor que era meu agora é dela E eu tenho que aceitar Que você vai se casar Agora é você e ela Agora é você e ela A boca que era minha agora é dela E eu tenho que lidar com esse sentimento Tenho que estancar essa ferida Porque tá doendo Nem o seu beijo Nem o seu corpo A aliança que era prata No meu dedo Agora tá em outro Ver alguém que você amou tanto Que não existe mais a gente Que não existe mais a gente Nem os planos que você e eu Ficou no passado Mas só um lado entender Agora é você e ela O amor que era meu agora é dela E eu tenho que aceitar Que você vai se casar Agora é você e ela A boca que era minha agora é dela E eu tenho que lidar com esse sentimento Tenho que estancar essa ferida Porque tá doendo Nem o seu beijo Nem o seu corpo A aliança que era prata No meu dedo Agora tá em ouro O cabelo preto Luz refletindo no espelho No copo que você usava Pra retocar o batom Grave batendo Ambiente barulhento Mas sua respiração Sobressaia o som Tomei um gole de uísque E quando olhei ela vi Puxou o assunto comigo Nem deu tempo dos dois manos me avisar Vaza que é perigo Eu acordei com a perigosa Eu fiz amor com a perigosa Ela é da rua, ligeira, solteira Dor de cabeça, canseira Aí chamei na hora Eu acordei com a perigosa Eu fiz amor com a perigosa Ela é da rua, ligeira, solteira Dor de cabeça, canseira Porque sabe que é gostosa Cabelo preto Luz refletindo no espelho No copo que você usava Pra retocar o batom Grave batendo Ambiente barulhento Mas sua respiração Sobressaia o som Tomei um gole de uísque E quando olhei ela vi Puxou o assunto comigo Nem deu tempo dos dois manos me avisar Vaza que é perigo Eu acordei com a perigosa Eu fiz amor com a perigosa Ela é da rua, ligeira, solteira Dor de cabeça, canseira Aí chamei na hora Eu acordei com a perigosa Eu fiz amor com a perigosa Ela é da rua, ligeira, solteira Dor de cabeça, canseira Porque sabe que é gostosa E aí Eu acordei com a perigosa Eu acordei com a perigosa